Hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto, nós temos a chegada da lua cheia no grau 27 de aquário. Esse grau 27 de aquário da lua cheia recebe a carga elétrica da quadratura de urano e gera um clima de turbulência que domina essa segunda parte do mês, que corresponde à vigência da lua cheia, até a próxima lua nova. Portanto, essas duas próximas semanas devem ser punk. Somos levados a lidar com um turbilhão de assuntos ao mesmo tempo. Essa é a característica do efeito de urano. Situações mundiais e também pessoais que já estejam sob pressão máxima não se sustentarão e buscarão a todo custo uma porta de saída. As coisas não ficarão como estão. É bom ter alternativas à mão, porque o jogo vai virar. Quando temos uma segunda opção, ou uma carta na manga, acalmamos os efeitos de urano. Portanto, queira mudanças, porque elas virão. O que e quem estiver já na corda bamba, sai. Outro protagonista dessa lunação, da lua cheia, é o desenho que compõe Vênus no signo de virgem, no meio, no centro do duelo entre Júpiter e Saturno. O ciclo de destaque desse segundo semestre, e o mais desafiador desses próximos seis meses, do resto do ano, é justamente a quadratura Júpiter-Saturno. Vale a pena a gente saber direitinho quais são os efeitos dessa quadratura. Então, recomendo aqui vocês assistirem a palestra Previsões para o Segundo Semestre 2024. Então, escreva-se todos os efeitos desse ciclo e dos demais que também estarão presentes nesse segundo semestre. Veja aqui no link como é que você pode acessar o vídeo sobre a palestra Previsões Segundo Semestre 2024. Voltando aqui, tem um outro efeito interessante da quadratura Júpiter-Saturno. Não é só que a gente tenha um crescimento que exige mais esforço, investimentos de mais esforço, mais recursos, mais tempo e mais dinheiro. Mas, principalmente, é uma indicação clara de aumento de tarefas, de encargos, de compromissos de trabalho. Então, para quem já está soberbado, fique preparado porque vem mais sobrecarga. Voltando aqui, então, para a lua cheia. Vênus se encontra no meio da quebra de braço entre Júpiter e Saturno. E esse desenho, inclusive com a presença de Vênus e Virgem bem, tentando equacionar esse duelo entre Júpiter e Saturno, nos aconselha a fazermos um cálculo na ponta do lápis, um cálculo minucioso, para saber a margem de benefícios prováveis, possíveis, antes de investirmos esforço, tempo e dinheiro para crescer. Porque, sob a sigla Júpiter-Saturno, crescer tem um custo mais alto. Outra orientação importante aqui, não acrescentar custos à sua estrutura, custos fixos à sua estrutura. É a advertência, é a orientação desse ciclo, que estará no grau exato, agora, durante a lua cheia, e os seus efeitos ampliados, porque faz parte do desenho da lua cheia. Grau exato e amplificado pela lua cheia. Estão avisados.